Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinha a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho A primeira vez era cidade Na segunda ao cais de eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Da primeira vez era cidade Na segunda ao cais de eternidade Na segunda ao cais de eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender